O programa Homens de Honra está com a belíssima atriz, Elisiane Souza. Vocês vão ouvir falar muito desta garota, porque é jovem, se você me permite assim. Boa tarde, Elisiane. Boa tarde a todos do programa Homens de Honra. É um prazer estar conversando com vocês. E a gente está aqui um pouco para contar um pouco dessa história que é a tomada de Laguna, que está levando gente do Brasil inteiro. Já temos mais de 10 mil pessoas assistindo a peça. Estão todos adorando isso aí. Elisiane, essa é a primeira oportunidade que eu estou vindo assistir esse belo espetáculo que acontece em Laguna, agora no mês de julho. E eu quero saber de você se é a primeira ou a segunda vez que você já interpreta a atriz principal disso, que é a Anitta Garibaldi. Bem, na verdade eu comecei ano passado no papel de Anitta Garibaldi, porque a tomada de Laguna eu venho fazendo desde 2001 como papel de figurante, simplesmente. O papel de Anitta surgiu ano passado, quando eu ouvi na rádio difusora aqui de Laguna que o diretor da peça gostaria de enfatizar mais a vida de Anitta Garibaldi. Anitta Garibaldi aos 13, aos 18 e aos 28 anos, que foram as três fases mais primordiais da vida dela. E eu fiquei sabendo que a menina de 13 anos eles não tinham ainda. E eu tenho 18 anos, mas eu me achei um pouquinho com carinha de 13. Então eu cheguei e falei com o diretor, perguntei para ele se poderia ter a possibilidade de eu fazer, e ele perguntou para mim duas perguntas que ele fez que eu nunca mais me esqueço. Se eu sabia fazer teatro, eu disse que eu fazia só na escola de modo amador, mas eu fazia com muito amor. E outra se eu sabia andar a cavalo. E aí eu falei para ele, disse assim, não, eu não sei andar a cavalo, mas eu quero aprender, eu sei, eu vou aprender. E eu perguntei para ele quanto tempo eu tinha disponível, ele disse que eu tinha três meses até a peça. E aí eu consegui o papel de Anitta aos 13. Hoje, esse ano, eu estou fazendo Anitta aos 13 e aos 18 anos, quando conhece Garibaldi em Laguna. Me fala uma coisa, você começou a se profissionalizar. Eu sei que na primeira vez que você fez o papel, você caiu do cavalo. E para te incentivar, as pessoas falaram, não, a Anitta também caiu do cavalo. E você tem que aprender a cair e aprender a levantar de novo. Eu quero saber, e esse semestre, eu fiquei sabendo, ficou seis meses andando a cavalo, precisou de dar um show ali, sem cela. Como é que foi esse treinamento, como foi essa preparação? Olha, eu acho que se eu não tivesse caído do cavalo no passado, eu não teria aprendido que numa peça teatral pode acontecer de tudo. Nós estamos lidando com animais em cena, cavalos, bois, tudo pode acontecer da maneira que a gente quer e pode não acontecer. E com essa falha que eu tive ano passado, uma pequena falha que a gente pôde contornar, eu me preparei ainda mais. Esse ano com outro cavalo, não é o mesmo do ano passado, eu me preparei com outras situações, problemas, entendeu? Então, estou preparada para tudo quanto é coisa que esse cavalo quiser fazer comigo. Esse ano eu vou dominar. E é uma coisa que a gente aprendeu, é não fazer conforme o texto. É dominar o animal independente da circunstância, entendeu? Então, aquele tombo que eu levei ano passado, que aquele cavalo empinou e me derrubou e eu não consegui mais montar, foi o que me ensinou a fazer isso. Ensinar a dominar um cavalo independente de qualquer coisa que ele possa fazer comigo ali na frente. Pode a cena não sair como a gente quer, mas o negócio é dominar. Era isso que a Anitta fazia. Elisiane, eu quero saber um pouco do aspecto pessoal da sua vida. Você está numa cidade pequena e eu fiquei sabendo nos Titi aqui que a mentalidade do povo lagunense, a mentalidade do papai e da mamãe em casa foi um grande desafio para você superar, porque você tem cenas muito picantes, vamos dizer assim. É uma menina muito bonita. E como é que está acontecendo isso na sua vida? Você pode falar o que aconteceu e está representando e vivendo essa grande heroína que foi Anitta Garibaldi? Olha, minha mãe, meu pai, minha família todinha, eles eram conscientes desde pequena que eu gostava dessa vida de atuar, interpretar. É a minha vida desde os seis anos que eu me tornei assim, que eu descobri que eu era uma criaturinha, que eu descobri que é essa a vida que eu quero levar. Então eu fui aos poucos preparando a minha mãe e meu pai para eles poderem me apoiar. Minha mãe não me apoiava até o ano passado. Quando ela viu a grandiosidade desse trabalho, quando ela viu que o negócio é sério mesmo, que não tem nenhum distúrbio, ela começou a me apoiar mesmo e hoje ela está à frente de mim. E o público lagunense também, que me conhece porque a cidade é pequena, então todo mundo que me conhece sabe que o meu sonho é ser atriz. E eles sabem a parte, a fase grandiosa que eu estou vivendo na minha vida. E eu gosto de dividir isso com o público. Olha, enquanto nós vamos conversando, eu vou pedir para o meu câmera e passando para vocês uma cena que eu fiquei apaixonado por essa grande garota, essa grande atriz, que é o momento em que ela é abordada por um soldado e tenta apaixonadamente esse soldado conquistá-la. Esse foi o grande momento. Como que você foi para trabalhar o psicológico dessa cena? Olha, ano passado a gente fez essa cena, porque assim, a cena depende muito do animal que eu estou andando. Eu estou a cavalo, é uma coisa que é muito difícil a gente fazer uma cena quando tem um animal em cena. Se fosse só eu e o soldado ali, até tudo bem. Mas a emoção mesmo é a reação que o cavalo tem, que a gente, o animal tem. Porque assim, eu não sei se vocês repararam, que quando, ontem, vocês assistiram, que quando o soldado montou por trás do cavalo, a própria égua sentiu que o negócio estava perigoso, não podia ter acontecido aquilo e a própria égua começou a andar com as patas de trás, ela começou a tentar tirar ele de cima, então eu não precisei nem fazer muita força. Quer dizer, essa relação que eu tenho com o animal já é um crescimento muito grande, entendeu? Então isso o pessoal, o público reparou, eles vieram e me dizer, pô, até a Eguinha reparou que aquele negócio não era para acontecer e derrubou o próprio soldado. Eu nem precisei fazer força. Olha, essa grande atriz está começando a vida agora, mas eu vejo um grande futuro para ela. Eu quero saber o seguinte, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu grande sonho de estar vivendo essa grande heroína, Anitta Garibaldi? E qual que é o seu grande sonho da sua vida na carreira que você hoje está assumindo? Olha, o meu sonho mesmo é fazer novela. Eu adoro novela, eu adoro teatro, eu adoro televisão, cultura. Eu acho que o papel da Tomara de Laguna está começando a despertar no público, tanto lagunense quanto nacional, porque a gente recebe pessoas de todos os estados e a gente está despertando a consciência nas pessoas, tanto no lado cultural quanto no lado histórico. A gente está começando a acender a imagem de Anitta Garibaldi e acender a cultura que a gente tem. A gente utiliza os próprios cenários da peça, são os mesmos em que aconteceram os fatos. A encenação da Tomara de Laguna é feita onde exatamente a Laguna foi tomada, entendeu? E a encenação da proclamação da República Juliana é feita onde exatamente a República Juliana foi proclamada. Então tem coisa melhor que isso, a gente não precisa de cenário. As pessoas mesmo fazem o próprio transporte, entendeu? Tanto o público que está ali assistindo, quanto os atores, os 300 atores que compõem a peça, eles estão viajando com a gente e a emoção é muito forte. Eu, por exemplo, na primeira apresentação, quando eu saí no barco ali, eu comecei a chorar porque eu vi o público ali, que é um dos nossos figurantes, dando tchau e eu imaginei a epopeia que foi naquela época, entendeu? Então a gente imagina. Elisiane, eu quero saber agora um pouquinho, vamos dar uma rapidinha? Eu quero dar uma rapidinha com a Elisiane. Elisiane, se você me permite, a comida predileta. Ah, comida de brasileiro, arroz, feijão, bife, batata frita. Um livro que você leu recentemente. Ah, do Aloysio de Azevedo. Eu gosto muito do Aloysio de Azevedo, mas um livro que eu li recentemente que eu gostei foi o Guarani. Um cantor? Tem tantos, meu Deus, eu gosto do Caetano Veloso. Uma música? Música, Adriana Calcanhoto, senhas. Um doce, uma comida gostosa que você fala. Brigadeiro, é universal. Agora, Elisiane Souza por Elisiane Souza. Elisiane Souza é uma pessoa simples, é uma pessoa que gosta de fazer amigos, mas eu também sou bem firme, assim, nas coisas que eu quero. As pessoas sabem ver isso em mim, entendeu? Eu tenho, gosto, confio nas pessoas e não traio confiança. Uma coisa que comigo a pessoa tem que ter é fidelidade, tanto na confiança que a pessoa exerce comigo. E tem que ser um amigo fiel, uma pessoa fiel. Eu acho que traição comigo não existe. Bem, nós pudemos conhecer rapidamente essa bela atriz que está fazendo um belo trabalho, que é Elisiane Souza. Vocês vão ver falar muito desta bela atriz. Obrigado, Elisiane. Obrigada a vocês por disponibilizar essa oportunidade de divulgar tanto a nossa peça, quanto os atores locais. Que eu sou lagunense de coração, vou continuar sendo onde quer que eu esteja. Música, Adriana Calcanhoto, senhora.